Um, dois, três... Um tostão da minha voz... Nós vamos fazer com pergunta no final, no meio, como vamos fazer? Pode ser as duas coisas, a gente... Mais perto... Vocês estão muito desanimados, é porque é o último dia, né? Ficaram aí até tarde e tal. Bem, boa tarde a todos. Eu vou só falar aqui quem está aqui, que vocês já conhecem também, mas... Qual que é a ideia, né? Vocês devem ter visto, não sei se vocês viram, na programação está escrito lá Os Lunáticos, né? E a ideia aqui, nós não temos apresentação nem nada, nós vamos bater um papo mesmo sobre alguns temas que a gente acha aí que são interessantes, tá? O primeiro de todos, daqui a pouquinho nós vamos falar, mas vocês já devem saber, já vão fazendo suas apostas aí. Bem, eu sou Sérgio Sacani, sou do canal do Space Today, no YouTube, tem um blog também. Salvador Nogueira. Fala, pessoal. Boa tarde. Eu tenho um blog na Folha, chamado Mensageiro Sideral, tenho um canal no YouTube também, com o mesmo nome. E? E o Schwarza aí, que todo mundo vai conhecer. Estraloba, boa tarde, pessoal. Eu sou o Schwarza, do canal Poligonautas, um canal modesto aí, que tenta falar de ciência aí, com 10 vídeos semanais agora, né? E vamos aí bater papo, né? Sobre esses temas que estão na boca do povo, de quem gosta aí de astronomia. Aí a ideia é o seguinte, se tiver alguma pergunta que você está com muita vontade de fazer na hora, pode levantar a mão, mas a gente vai guardar também para o final, se quiserem perguntar também, tá bom? Então, nós vamos começar, né? A gente selecionou alguns temas, depois vocês podem até propor outros, se sobrar tempo. Mas o primeiro que vocês devem estar sabendo é que terça-feira agora, finalmente, depois de muitos e muitos anos, para quem acompanha, né? Como a gente, vai ter o lançamento do Falcon Heavy, que é o novo foguete de um cara chamado Elon Musk, que é tipo o herói aí da nova geração, né? Homem de ferro. O homem de ferro. Tony Stark da vida real, né? Tanto que ele aparece, né? Sim. No meio dos filmes, ele aparece ali no restaurante, meio de relance. O Elon Musk treinou o ator Robert Tony Jr. para ele parecer um magnata mesmo da tecnologia, né? Então, o Elon Musk ali é meio mesmo Iron Man. É isso mesmo. O homem de ferro fez um laboratório, né? Exato. Ator ele, isso mesmo. E depois de teste, depois de muita conversa, terça-feira, quatro e meia da tarde, hora de Brasília, abre a janela de lançamento do Falcon Heavy. E vai ser um negócio, assim, de se der certo. Ele mesmo fala, né? Se der certo, vai ser espetacular. Se der errado, também. Vai ser um espetáculo. Porque vai ser. Lógico que a gente sempre torce para dar certo. Então, é um foguete, é um negócio revolucionário. É um negócio que tem um lado marqueteiro gigantesco, né? Que ele está levando o carro dele. O carro é da empresa dele também, a Tesla Motors, né? Ele colocou o carro lá dentro do foguete. E isso, óbvio, que gera uma mega do mal, né? Tem gente que adora e tem gente que desce o cacete nele, né? Mas é tudo dele. O foguete é dele, o carro é dele. Ele faz o que ele quiser com aquilo ali, na verdade, né? E ele mesmo falou, né? Que eu podia colocar um saco de cimento, mas um carro é muito mais legal, né? Então, pode falar um pouquinho aí, Salvador. Bom, eu acho o seguinte. A primeira coisa que eu queria ouvir de vocês, na verdade, é qual é a expectativa de vocês para o lançamento? Vocês acham que vai dar certo ou não vai dar certo? Porque, assim, tem várias coisas que depõem contra esse lançamento. A primeira delas é que o foguete estava prometido para 2013 e está saindo em 2018. Tudo bem que o Elon Musk, uma das características dele é prometer prazos impossíveis de cumprir e essa já é uma tradição. Mas o foguete está lá em pé. Exato. A segunda coisa é que são 27 motores que precisam se acender ao mesmo tempo, sem falha, para o foguete voar direitinho. E a terceira coisa é que eles já admitiram que o estresse a que o veículo vai ser submetido é uma coisa muito mais complexa do que eles imaginaram quando eles falaram, ah, simplesmente vamos juntar três cores ali do Falcon 9 e fazer o Falcon Heavy. Então, a minha pergunta para vocês, para dar um kick-off nesse assunto, é vai voar ou vai explodir? Não, eu particularmente acho que vai voar mesmo porque boa parte do atraso foi o core central, que é o que vai sofrer maior estresse aerodinâmico e eles atrasaram muito porque eles tiveram que refazer várias vezes. Então, eu acho que eles estão preparados para voar. A plataforma também foi toda modificada e tudo, né? Mas a minha expectativa é que voe. E a sua, Charles? Olha, eu estou com a expectativa alta e eu espero que dê muito certo por causa que a NASA agora está falando que quer voltar para a Lua e o SLS, que é o foguete que eles estão desenvolvendo, além de não estar pronto, é um foguete muito caro. Cada lançamento vai custar um bilhão de dólares. E o Falcon Heavy seria uma opção barata de mandar a cápsula Orion para as missões até a Lua e, eventualmente, até Marte. Então, a minha expectativa é muito alta e eu espero que não dê nada errado porque eu quero... Uma coisa que eu falo muito no meu canal é que as pesquisas espaciais, elas às vezes andam em passos lá muito longos, demoram muito, né? Então, muita coisa que a gente vê falar sobre astronomia e sobre a astro... Astonáutica é coisa que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Então, eu fico torcendo para que tudo dê certo, para eu ver em vida, né? Conquista de Marte e etc. Então, eu estou aqui ansioso e esperando que dê tudo certo nesse lançamento. Bom, eu acho que vai voar, mas eu não estou apostando que... Eu não colocaria minha mão no fogo. E eu imagino quem deve estar roendo as unhas é a NASA. Porque, apesar de ela não ter nada a ver com o lançamento, se o Falcon Heavy detonar a plataforma 39A, e o detalhe é essa, essa é a mesma plataforma de onde voaram as missões Apolo para a Lua, depois muitos dos ônibus espaciais decolaram de lá também. É uma plataforma que a NASA alugou para a SpaceX, lá no Centro Espacial Kennedy, e é a única plataforma da SpaceX que está preparada para lidar com futuros voos tripulados. E a SpaceX espera fazer os primeiros testes da sua cápsula tripulada para levar astronautas à Estação Espacial Internacional ainda neste ano. Só que, se o Falcon Heavy explodir e destruir a porcaria da plataforma, até eles reformarem, isso vai causar um atraso enorme aí no projeto de enviar gente à Estação Espacial Internacional de solo americano. Algo que não acontece desde 2011, quando o ônibus espacial foi aposentado. Desde 2011, os americanos, para irem ao espaço, dependem de comprar carona dos russos. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eles não são exatamente os melhores amigos nesse momento. Existe uma treta aí, inclusive, alegações de que a Rússia influenciou na eleição americana, e de outro lado, os americanos ficaram meio irritados, sobretudo na gestão anterior, com a invasão da Crimea lá na Ucrânia. Enfim, eles não estão melhores amigos, e a Rússia sabe que esse aluguel de passagem aí está para acabar, então eles estão enfiando a faca. Cada astronauta americano custa uma fortuna para voar a Estação Espacial. É essencial para a NASA que ela tenha essa capacidade de mandar gente ao espaço por meio da SpaceX e por meio da Boeing. E disso vai depender a plataforma 39A. Então, se explodir, o negócio fica realmente dramático. Tanto que o Elon Musk declarou que ele já considera satisfatório se o foguete se ergueu o suficiente para não estourar a plataforma. O que acontecer depois, não importa. Mas agora, eu estou pilhadaço para fazer, para ver esse lançamento, porque eu acho que não houve nada nem remotamente parecido na história dos foguetes. E vejam só vocês, e aí eu quero perguntar do entusiasmo de vocês. Porque é o seguinte, o Falcon Heavy são três primeiros estágios do Falcon 9 amarrados juntos, um trio, e o segundo estágio lá em cima. Vocês talvez tenham acompanhado aí os últimos lançamentos da SpaceX. A SpaceX desenvolveu uma tecnologia para pousar de volta o primeiro estágio. Então, ele vai lá em cima, solta o segundo estágio, depois ele desce e com retropropulsão ele pousa de volta, às vezes na plataforma em solo, às vezes numa plataforma no mar, numa balsa. O Falcon Heavy, como tem três desse, nós vamos ver três pousos de primeiro estágio no mesmo lançamento. Dois em terra, em plataformas em terra, e um, o último, na balsa no mar. E além disso, tem a coisa que o Sérgio falou, que eu estou muito curioso para ver, que vai ser o primeiro automóvel no espaço. E assim, não só ele vai ser o primeiro automóvel no espaço... Tocando o David Bowie. Exato, tocando o Space Audit do David Bowie. Mas não só ele vai ser o primeiro automóvel no espaço, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar para mostrar não só o lado marqueteiro, mas o lado técnico da SpaceX, ele vai ser o primeiro veículo de qualquer tipo privado a deixar a órbita da Terra. Então, quer dizer, pela primeira vez uma empresa e não um governo lança alguma coisa para além da órbita da Terra e vai ser um carro. Então, tudo isso eu acho que vai ser muito empolgante. O que vocês acham? Eu acho que é interessante porque vai descentralizar aquela coisa toda da NASA. Tem a Boeing, que também está se aventurando nessa coisa de pesquisas aéreas espaciais. Tem a Virgin. Então, eu acho interessante mais pessoas, mais empresas ficando engajadas nessa coisa de explorar o espaço, investir nisso. Porque vai sair agora, no começo de fevereiro, o orçamento do governo Trump para pesquisas da NASA. E a NASA está acreditando que vai ser um orçamento bem chinfim, não vai ser aquela coisa. Então, eu acho muito importante e acho bem relevante que tenha outras empresas engajadas em fazer esse tipo de pesquisa. E só um adendo. Me ocorreu aqui uma coisa que o Elon Musk, você falou de prazos malucos que o Elon Musk faz, né? E aquele turismo que vão fazer em torno da Lua? Não se falaram mais nada, né? O turismo em volta da Lua, esse aí eu acho que é uma viagem dele. Esse não vai, não vai. Mas o lance de levar um carro é um negócio sensacional. Muita gente desceu o pau nele, né? Mas muito. E é aquele negócio, cara. É um negócio espetacular mesmo, entendeu? E nada tocando música. Aí o pessoal, ah, pra que vai tocar música se ninguém vai ouvir no espaço? E tá aí, cara, que ninguém vai ouvir. E ele deve colocar câmera no carro e câmera não sei aonde vai ser um espetáculo. O negócio Salvador falou muito interessante do negócio da plataforma. Só pra vocês, não sei se vocês lembram, em 2016, um foguete Falcon 9 explodiu na plataforma durante o teste. A SpaceX levou um ano pra reformar, que é a plataforma do lado, que é a chamada plataforma 40, levou um ano pra reformar a plataforma. Ou seja, a explosão de um foguete, no mínimo, é um ano de atraso. E eu faço live lá no meu canal de lançamento e muita gente fica brincando, né? Ah, vai explodir, vai explodir. E eu falo, cara, tudo bem. Eu entendo até por que você tá querendo que exploda. Todo mundo quer ver desgraça mesmo. Mas põe o negócio... Vai assistir o Michael Bay, né? Aquela explosão. Mas põe o negócio na cabeça. Um foguete explodindo é, no mínimo, um ano que você atrasa tudo. Tudo fica atrasado. Tudo para. Porque tem que fazer relatório, tem que ver quem foi a culpa, tem que montar a plataforma de novo. Ela vai ter que passar por testes. Fora que é um lugar histórico igual o de Salvador, entendeu? Onde lançou a missão pra Lua e os ônibus espaciais. Então, nós estamos na torcida aí. Vai ser muito legal. Terça-feira, 4h30 da tarde, hora de Brasília. Então, pare tudo que você estiver fazendo. Salvador vai fazer live lá, né? Salvador vai fazer live e eu também. Nós vamos ser concorrentes. Nós vamos fazer. Ó, eles vão estar lá e eu vou estar lá no meu. Nós vamos ser concorrentes lá na hora, brigando lá pela audiência. Globo e SBT brigando aí. Muita gente fala, né? Eu faço live e fala. Ah, você não chama o Schwarzenegger, o Salvador? Vocês são tudo brigados? Eu falo, é, são tudo brigados. Porque é só assim pra gente crescer no YouTube, né? A gente tem que aparecer no Treta News, cara. A gente tem que bolar uma treta e aparecer no Treta News e a gente cresce. É o sonho nosso. Mas eu acho que é isso, né? De Falcon Heavy, eu acho que é isso, né? Então, é, expectativa lá em cima. Mas, Sérgio, você tem alguma notícia aí desse turismo da Lua ou foi só... Cara, ninguém falou mais nada, né? Ninguém falou mais nada, né? Ninguém falou mais nada. O problema é que tem que ter a cápsula, né? Pra levar a gente que ele não testou ainda. É, exato. O que eu acho é o seguinte. Não é que não vai acontecer. Agora, é certeza que não vai acontecer até o fim de 2018, como ele tinha prometido. Porque tem uma série de coisas. Isso na semana que ele anunciou, e eu me lembro com muita clareza, porque era a semana de carnaval. E eu tinha ido pro interior do Paraná e eu falei, eu vou levar só um celular e eu vou ficar cinco dias sem trabalhar. Nossa. Incrível. No meio, tem o Elon Musk que anunciou, ah, vou mandar dois negros pra Lua. O que aconteceu? Eu escrevendo uma teirinha lá pra Folha no celularzinho. E eu achando que não ia trabalhar no carnaval. Então, eu lembro com muita clareza. Mas, o que tava claro desde o início é o seguinte. Tem um monte de coisas que precisam acontecer pra que esse voo seja possível. Então, quer dizer, a cápsula tripulada dele precisa voar. Ainda não voou. O Falcon Heavy precisa funcionar. Ainda não funcionou. Em funcionando, os caras precisam certificar ele pra um voo tripulado. Ainda não certificaram. Então, tem toda uma série de coisas que precisam ser feitas, que às vezes frustram as pessoas, que elas querem ir, que as coisas aconteçam amanhã. Mas não. Existe todo um protocolo de segurança que precisa ser observado pra você fazer uma missão dessa complexidade. Não há tempo hábil pra isso acontecer até 2018. Não vai acontecer. E claro, se qualquer merda acontecer no meio do caminho, com o perdão do meu francês, se o Falcon Heavy explodir semana que vem, pode pôr mais uns dois, três anos nessa brincadeira. Então, tudo depende de todas as coisas que a SpaceX quer fazer ao longo de 2018 darem certo, pra aí a gente poder ter isso. Nesse momento é prematuro até falar em data, porque a gente não sabe quando as coisas vão voar e quando elas vão ser certificadas. Mas eu acredito que vão acontecer, que vai acontecer esse voo. E não no prazo que eles deram, mas possivelmente antes da NASA mandar seus próprios astronautas ao redor da Lua, o que tá hoje marcado pra 2023. É, e pra mandar vocês... Quando vocês verem um foguete que tem uma torre de escape em cima, porque a coifa é aquela coisa redonda, ali não pode colocar gente, né? Pra colocar gente tem que ter uma torre de escape que se der algum problema ela é jetta, né? Junto com a turma. E você não vê a hora nenhuma. Pelo menos eles não apresentaram nada ainda, né? A NASA pelo menos já apresentou a da Orion, né? O teste lá da cápsula, da torre, né? É, na verdade a cápsula da SpaceX tem uma coisa, um design diferente pra isso, que em vez dela ter a torre de escape, ela tem uns retrofoguetes que jetam a cápsula em caso de perigo. Esse teste já foi feito, inclusive. E apesar de ser meio assustador sem imaginar que vai ter gente num negócio desse, eles mostraram que os astronautas sobreviveriam a uma ejeção dessa. Mas é totalmente desagradável. Você vê o teste e o negócio balança, vira de ponta cabeça e abre o paraquedas e cai todo... Nossa, deve dar um enjoo danado aquele negócio. Mas enfim, é melhor do que morrer, né? Sobrevive, sobrevive. A Rússia falou recentemente que vai abrir agora pra turismo espacial. Eles vão fazer uma cápsula que agora eu esqueci o nome dela e que vai tentar ser no máximo possível confortável, né? De quatro a seis pessoas na cápsula. Isso, acho que é isso, exatamente. Vai ser legal, né? Levar a gente pro espaço que acaba com essas desconfianças que as pessoas têm que o espaço é toda uma projeção inventada pela NASA. Vamos falar de Marte, então, né? Marte tá lá, né? O Curiosus tá lá. Muito legal. Ele, essa semana até, né? Falando de Marte, ele tá num lugar ali, ele trabalha dentro de uma cratera, né? Essa cratera, há milhões de anos atrás, ela era um lago gigantesco. Uma parte dela era um lago, outra parte era um rio. E isso é muito interessante, porque se era um lago, tinha água. E se tinha água, pode ser que tenha tido vida. E esse que é o grande tchan do Curiosity, né? O Curiosity, o que ele faz? Basicamente, faz o trabalho de um geólogo, né? Ele vai lá, pega a rocha, analisa e tenta procurar a data que ela arrocha e tudo mais. E hoje ele tá num lugar ali, numa montanha, no meio dessa cratera, tem uma montanha, cinco quilômetros de altura. Ele tirou uma foto, que ele mostra um panorama da cratera, mostrando todo o caminho que ele já percorreu. Um negócio muito legal mesmo, tá? Mostrando toda, desde o lugar de pouso, as dunas por onde ele passou, até chegar onde ele tá. Ele tá lá há cinco anos, né? Cinco anos que ele tá lá, né? Chegou lá em 2012. E tem um outro rover lá, que é o Opportunity, né? Que tá há 14 anos explorando Marte. Sendo que a missão original dele era de três meses, era 90 dias. Isso aí o pessoal não lembra também, né? Só lembra quando dá desgraça. Quando o negócio tá certo, ninguém fala. E estão lá, né? E agora, mais recentemente, todo mundo aqui fez vídeo, né? Do gelo, da camada de gelo de água, né? Que descobriram lá. Então é um negócio... Marte sempre atiça aí a nossa curiosidade, né? E agora em maio, a NASA vai lançar um rover lá pra Marte, que vai perfurar o solo marciano de... Exatamente. Pedir a temperatura e vai também, acho que tem um sismômetro pra também pegar qualquer tipo de vibração que o planeta tem pra estudar o tanto núcleo de Marte, né? E o passado, né? Porque como Marte não teve uma... Não tem placas tectônicas ativas que nem tem na Terra, então muito do que Marte... A infância de Marte tinha, se preservou lá, né? Então vai ser um ótimo objeto de estudo, né? Pra saber como é que os planetas como Marte, Terra e Vênus são formados, né? Vai ser em maio, acho, se eu não me engano, o lançamento. Exato. E acho que deve chegar em Marte lá pra novembro, né? Se não acontecer tudo certinho, aí vai ter mais um rover lá estudando o solo de Marte. Agora, eu acho muito interessante o estudo de Marte por duas razões, basicamente. Primeiro por uma que você já tocou, Sérgio, que é o fato de que ele, no passado, ele parece ter sido muito mais parecido com a Terra. Então, quer dizer, com rios, lagos, mares, oceanos, e aí, possivelmente, vida. Essa é uma das perguntas ancestrais da humanidade, né? Saber se nós estamos ou não sozinhos no universo. E Marte, de repente, pode guardar essas respostas. E o segundo aspecto é o seguinte, é que se não houve vida em Marte, muito provavelmente haverá no futuro, porque nós queremos ir pra lá. E aí, você estava mencionando o lance dos jips robóticos e tal. Você, como geólogo de formação, cara, dá uma perspectiva pra gente, de panorama mesmo, do quanto esses jips trabalham e o quanto, se a gente tivesse astronautas lá trabalhando, astronautas geólogos, o quanto a gente poderia fazer mais que os jips. Porque tem muita gente que diz, poxa, os jips já funcionam? Pra que a gente vai mandar a gente? Dá essa expertise pra nós aí. Ah, não, né? Nem se compara, né? Mandar um astronauta geólogo. Só pra lembrar, né? Só um cientista até hoje saiu da Terra que foi pra Lua. Que é o Smith, né? Que ele era geólogo. E ele trouxe, assim, um ganho muito grande na época da missão Apolo. Por quê? Porque ele sabia onde procurar e tudo, né? Então, o geólogo, ele faria, ele poderia andar mais, com maior liberdade, né? Porque o jip, ele tem todo um problema, a roda dele não pode em tal, em determinada área, pode atolar. Então, o ser humano ali, colocaria não só a parte humana do negócio, saberia onde olhar, saberia como fazer os mapas, fazer um mapeamento geológico mesmo. Coisa que a gente faz na faculdade. e coisa que a gente até viaja pra lugares aqui na Terra que são parecidos com Marte. Pra fazer e pra, quem sabe, estamos sendo treinados pra isso, a gente nem tá sabendo, né? Mas a ideia é essa mesmo. Se mandar um astronauta é uma outra perspectiva totalmente diferente, né? Porque o robô, ele tira, às vezes dá problema, né? A furadeira do Curiosity, deu problema. Então, ele não vai poder mais perfurar tanto igual ele perfurava antes. E isso é muito ruim. Porque ele perfurava, tirava aquele pozinho de rocha, e ali ele fazia análise química daquela rocha, né? Daquele pó. E isso, o ser humano lá seria uma outra coisa, seria um ganho. Mas eu brinco, eu sempre chamo o Curiosity do maior geólogo do Sistema Solar. Porque o trabalho que ele faz realmente é espetacular mesmo. É, e um aspecto interessante nessa coisa do duelo astronauta versus robô é que Marte fica numa distância que tá entre 10 e 40 minutos luz, dependendo da posição do Sistema Solar. Então, a comunicação com o jipe é assim, jipinho, vai pra lá! Aí, daqui 20 minutos, o jipinho ouve, responde, tá bom, tô indo pra lá. Aí, ele anda até lá, devagarzinho, tal, não sei o que, para lá, bom, cheguei aqui, manda de novo, mais 20 minutos pra voltar o sinal. Aí, os caras, tá bom, então agora fura aquela rocha ali, mais 20 minutos pra lá, 20 minutos pra cá, 20 minutos pra lá. A missão é muito mais lenta. Enquanto se fosse um astronauta pensando ali em loco, o cara ia e, ah, bom, vou caminhar até ali, furar, em um minuto ele fez o que levou 3 horas pro jipe fazer. Um exemplo claro disso é o Opportunity, que você mencionou, que fez, é, já tá há 14 anos operando, e acho que quando ele fez 12 ou 11 anos, não me lembro ao certo, ele completou uma maratona. Né? Então, fez lá os 42 quilômetros. Poxa, um humano faz uma maratona aqui em algumas horas. Ele precisou de 12 anos pra fazer. Então, esse é um contraste importante entre a mobilidade e a capacidade de reagir às coisas que um humano teria lá e que um robô, por melhor que seja, ainda não tem. Talvez tenha um dia, Schwarzer, o que você acha? Você acha que a inteligência artificial vai mudar esse jogo? De repente, você vai ter um robô no futuro que você manda lá e ele mesmo decide o que ele vai pesquisar, pra onde ele vai andar e você elimina um pouco desse, desse lag aí de tempo? Acho que é a tendência, né? Porque você mandar um robô, uma inteligência artificial pra uma missão arriscada que nem em Marte, porque, poxa, Marte é um lugar totalmente agressivo pra ser humano, né? Lá não tem atmosfera e toda a radiação que vem do Sol pegaria qualquer humano que estivesse lá. O humano pra ficar lá em Marte teria que trabalhar em cavernas, né? Ou então com outro tipo de proteção. Então, acho que a ideia mais barata e talvez mais prática seria mandar a inteligência artificial pra lá. Tanto é que uma coisa que eu gosto muito de falar de Marte no meu canal é que Marte mostra, né, como a gente tem que cuidar da Terra. Por causa que Marte é um lugar totalmente agressivo, que nem eu acabei de falar. Lá não tem um campo magnético, colo lá. Pra viver em Marte, o ser humano tem que fazer muito... Pra terra formar Marte teria muito trabalho que demoraria milhares de anos. Então, eu acho que a gente tem que abraçar cada vez mais a Terra por causa que aqui é o lugar que realmente permite que a gente possa desenvolver a vida como a gente conhece. Mas eu acho, sim, que seria mais prático e mais barato. Porque mandar humanos, você tá fazendo os sanções correm em riscos, poder pegar câncer lá, né? Por causa da radiação que recebe do Sol. Então, eu acho que sim, acho que já tem, né? Inteligência Artificial fazendo pesquisas, né? Eu fiquei... Acho que recentemente saiu uma matéria sobre Inteligência Artificial estudando, acho que, não sei se era do Buracos Negros, uma coisa assim. Agora, não lembra onde que eu vi. Acho que foi até no seu canal que eu vi. Então, acho que sim, acho que Inteligência Artificial seria uma opção mais viável para a gente conseguir evoluir cada vez mais, né? As pesquisas de Marte e entender mais sobre esse planeta. A sonda que o... Só para lembrar, a sonda que o... Chuaza falou, ela chama Insight. Alguém aqui mandou o nome para a NASA? Porque a Insight podia mandar o nome lá e ele escreveu o nome no chip. Essa semana, eles cravaram o chip lá usando nanotecnologia. Um negócio legal para caramba. Quem colocou o nome, o nome vai para Marte, vai ficar lá. Gravadinho, entendeu? Quem não sabia, tem que assistir mais os canais aqui, porque todo mundo falou. Está terminando a hora de mandar o nome, entendeu? Então, chama Insight, a sonda, justamente por causa disso. Ela vai olhar dentro do planeta. Pode falar. Não, e... Pelo que você estava falando, Chuaz, a minha pergunta imediata é o seguinte. Como você mencionou todas as dificuldades que seria viver em Marte, você é um cético da colonização de Marte? Você acha que a humanidade não vai colonizar Marte? ou vai e foda-se o câncer? Como é que é? Eu acho que é bem complicado responder isso por causa que... Que nem a gente vai ter o lançamento do Falcon Heavy. Pode ser que não dê certo. Pode ser que ele exploda. Entendeu? Então, tem vários percalços, vários desafios a serem superados até a gente conseguir estabelecer uma coluna de humanos lá. E a gente tem que... Que nem eu falei, se você mandar humanos para lá, eles teriam que ficar em cavernas ou qualquer outro tipo de lugar que proteger e serios da radiação solar. E mesmo que vai... O Elon Musk tem um projeto a longo prazo de criar uma atmosfera artificial em Marte. Fazer umas plantações lá e elas conseguirem fazer fotossíntese e depois de muitos anos, muitos mesmo, conseguir gerar uma atmosfera. Só que essa atmosfera não vai conseguir ficar lá em Marte por muito tempo. Porque ele não tem muito... Tem que ter o campo magnético para proteger ela. Para proteger. Então, a tendência é essa atmosfera e ir embora. E ele tem uma ideia maluca para reativar o campo magnético de Marte. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas ele queria bombardear o interior de Marte com muita bomba atômica para ver se o núcleo voltava a girar para, aos poucos, gerar um campo magnético e aí gerar uma atmosfera. E aí sim. E a NASA tem a ideia de colocar balões para fazer um dipolo magnético e criar o campo. Porque você criar a atmosfera sem o campo, em pouco tempo a atmosfera vai embora. Não vai adiantar nada. Tem que ter o campo ali para proteger do bombardeamento dos raios solares, do vento solar. Uma outra ideia que eu vi, eu fiquei impressionado, era colocar um satélite na frente de Marte com relação ao Sol, ou seja, num dos pontos lagrangianos ali, no L1. E esse satélite ia gerar um campo magnético que ia projetar uma cauda que ia proteger Marte. Então tem essas ideias. Mas o que eu acho irônico foi isso que você falou, Schwarzer. Poxa vida, será que a gente evoluiu tanto tecnologicamente, vai evoluir tanto para voltar a morar em caverna, que é de onde a gente começou? Tudo leva ao ponto de partida? Nós seremos os homens das cavernas de Marte, é isso? Não só em Marte, mas como na Lua, nos tubos de lava. Eles descobriram mais tubos de lava na Lua e descobrem Marte também, porque a ideia é você entrar e morar lá dentro mesmo. Você sai, trabalha, mas na hora de dormir você volta lá para dentro dele. É bem que você falou mesmo. Por isso que eu acho que a gente tem que preservar, cuidar mais da Terra, por causa que é o melhor lugar que tem para o ser humano. Eu acho que a gente tem que pensar em Marte como uma expansão, não como um substituto. Como muitas pessoas pensam, né? Nossa, o ser humano vai migrar para Marte. Não, Marte vai ser uma expansão da colonização humana, mas não substituto. Nenhum lugar vai ser igual à Terra. A gente fala de Trapiste, fala do sistema de Alpha Centauri, Próxima B, né? E Próxima B, quando a NASA soltou a notícia, ah, possível planeta que pode ter vida. É que a NASA era muito marqueteira também, mas até então não se sabe que se pode realmente ter vida lá, porque o Próxima B, que é um exoplaneta que tem mais próximo da Terra, né? A 4,2... A gente já emenda no exoplaneta. O Próxima B é um planeta, o exoplaneta, que está a 4,2 anos luz da Terra. E até então é um planeta que poderia suportar a vida, só que ele recebe muita radiação estelar da estrela que hospeda a ele. Então, até esse planeta que a gente fala que é o mais possível de ter vida, tem muitos problemas para ele ter vida lá, né? O sistema Trapiste, a mesma coisa. E mesmo assim, vai, é o mais próximo, mas está a 4,2 anos luz daqui. Se a gente fosse viajar, sei lá, 10% da velocidade da luz, ia ser muitos anos para chegar lá. Então, por isso que eu falo, a gente tem que cuidar da Terra e não pensar que a gente vai encontrar um substituto, porque acho difícil. Nesse ponto, eu sou um pouco cético mesmo, acho que a gente tem que cuidar da Terra, por causa que, devido às distâncias, às situações, radiação, etc., é difícil viver como a gente vive aqui em outro lugar. Eu acho que colonizar, colonizar, eu acho que o mais viável seria o lance das estações, né? Tipo a estação cis-lunar, que ela é mais próxima da Lua, aí você vai lá na Lua, visita, explora, volta. E em Marte, a Lockheed Martin tem a ideia, né, de colocar uma estação ao redor de Marte. Aí o cara desce, trabalha, depois ele volta para a estação e fica ali. Então você não... Porque isso aí abre uma... discussões assim, sem fim, né? Nós destruímos a Terra, agora vamos lá destruir Marte também? Mais um... Tudo bem, tem mais sete aí para a gente destruir. Mais uma hora vai acabar os planetas. É, não, pois é. Mas é engraçado isso. Uma vez eu perguntei para um astrobiólogo sobre essa questão e eu estava discutindo especificamente com ele a ideia de pã espermia dirigida. Ou seja, será que a gente deveria tornar Marte o planeta vivo se a gente descobrir que Marte é morto? Devemos mandar umas bactérias lá fazer fotossíntese, sei lá, mudar o planeta? Ele falou, cara, ele falou, eu acho que sim, porque assim, ao mesmo tempo que a gente estraga muito a Terra, a gente tem um impacto ambiental terrível na Terra, em Marte, quase tudo que a gente fizer vai ser para melhor, porque é difícil piorar a Marte. Não tem muito para onde piorar, o planeta já está morto, não tem mais o que fazer. Então, tudo que você fizer vai ser para melhor. Então, eu acho que de repente, até a colonização de Marte pode ser um projeto de redenção da humanidade. Tipo, a gente não é uma espécie que só estraga planetas, às vezes a gente ressuscita planetas também. Nós estragamos aquele ali, mas esse aqui a gente deu um jeito nele, né? É um ponto de vista mesmo, é um jeito de olhar mesmo. E sem falar que é o seguinte, se você se propõe o desafio de tornar a Marte como a Terra, tornar a Terra como a Terra é uma moleza, passa a ser muito fácil, porque a Terra já é praticamente, quer dizer, as intervenções que nós já estamos fazendo, primeiro com a questão da camada de ozônio, conseguimos costurar um acordo mundial para cortar o CFC, diminuímos a abertura do buraco da camada de ozônio na Antártida, quer dizer, a humanidade, quando ela está afim, ela consegue, ela é a única espécie que tem a capacidade de enxergar onde ela está fazendo merda e interagir para diminuir isso. Agora, o grande desafio, é claro, é conter a mudança climática. Esse é o nosso, é a batalha deste século, digamos. mas eu tenho confiança de que mais cedo ou mais tarde, uma ou duas gestões presidenciais americanas para frente ou para trás, a gente vai conseguir juntar todo mundo e fazer isso, até porque não tem escolha, ninguém vai para Marte escapar da mudança climática, não vai. É melhor morar na Antártida do que em Marte. Então, a gente precisa consertar, como o Schwarzer diz, a gente precisa consertar e preservar o nosso planeta da melhor maneira que a gente puder. nunca vai haver no espaço nenhum outro lugar melhor. Agora, falando um pouco do lance dos exoplanetas que você já começou aí, que eu acho que é um tema fascinante, porque abre uma quantidade de possibilidades. O Sérgio estava falando, poxa, temos mais sete para estragar. Não, a rigor, temos mais bilhões e bilhões de planetas. Porque a gente descobriu, e foi uma descoberta muito recente, eu me sinto privilegiado de viver nesta época em que nós saímos de antes de 1995, a gente nem sabia se havia planetas ao redor de estrelas como o Sol. 95 é ontem, quer dizer, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E agora, a gente conhece milhares de planetas e tem a convicção de que praticamente todas as estrelas têm lá os seus planetas. Algumas vezes, o sistema planetário dá xabu, vem um Júpiter, migra para dentro, rebenta com tudo. de vez em quando ejetam os planetas para fora, mas toda estrela nasce com o seu pacotinho de planetas. E o que eu acho mais fascinante nessa pesquisa, e você estava mencionando o hype da NASA, às vezes, ah, é um planeta que pode ter vida. Bom, pode ter vida, mas pode não ter também. O pode já é meio, você tem que ler ele da forma correta. E eu acho que o mais fascinante, na verdade, não é procurar planetas que sejam iguais à Terra. É procurar planetas que sejam diferentes. É descobrir toda a variedade que o universo oferece. E aí, dentro dessa variedade, tem uma questão especial, que é o seguinte, dentro dessa variedade toda, quais são os requerimentos para que exista vida? Porque a essa altura a gente não sabe. Quando a gente fala de próxima B, por exemplo, pode ter, pode não ter, é por uma razão muito simples. A gente não sabe quais são as exigências para ter vida. A gente conhece só um planeta com vida, a gente conhece as características deste planeta, mas a gente não sabe, por exemplo, o sigma é muito baixo, igual a gente fala em estatística. Não tem sigma, porque é uma amostra de um. Então, não dá nem para você fazer um cálculo estatístico sobre isso. A gente não sabe, por exemplo, se a presença da Lua é um fator importante para a existência de vida na Terra. Há quem diga que a Lua, de certa forma, estabiliza o eixo de rotação da Terra e nessa de estabilizar o eixo de rotação, diminui a variação climática que pode ter no planeta e isso facilita a evolução de formas de vida. Será? Não sabemos, porque a gente não viu nenhum outro planeta com vida que não tenha a Lua para ver a diferença. A gente não sabe. Há estudos que mostram que, de repente, a Lua, na verdade, nem tem esse efeito tão estabilizador. Tudo é muito difícil de você analisar se você não tem uma amostra onde você vai comparar a Terra com outros planetas. E agora nós estamos chegando justamente nessa era em que nós começamos a descobrir outros planetas. Poxa, esse tem a massa da Terra, mas a estrela dele não é como o Sol, é uma estrela pequenininha. Será que isso faz diferença? Qual é o nível de radiação que cai nesse planeta? Será que isso aí esteriliza o planeta? Nós vamos começar a investigar todas essas coisas agora. Então, eu me sinto particularmente privilegiado porque, assim, não é só que desde criança eu sonhava em ter essas respostas. É que a humanidade desde criança sonhava em ter essas respostas. E nós somos a geração... Jordão no bom morreu por conta disso, né? Exato. Não vai falar, né? E nós somos a geração que vai encontrar essas respostas. Pô, me dá arrepio falar isso, gente. Vai acontecer e vai começar em breve aí com o James Webb e com os próximos telescópios espaciais. Qual é a expectativa de vocês nesse campo de pesquisa? Cara, eu acho o negócio... Exoplaneta é um negócio fantástico mesmo. É um negócio sensacional. e os estudos, né? As simulações, tudo que os cientistas fazem. Agora, começou o seguinte. Pra ter vida, tem que ter água. Por quê? Igual o de Salvador, a única vida que a gente conhece só existiu por causa da água. Agora, já se fala o seguinte. Água não é tão importante porque se não tiver tectônica ativa, você não tem como reformular aquela superfície, misturar os materiais, então não tem vida. Também por quê? A gente só conhece um lugar aonde tem tectônica, né? E aí vai. Ah, os gases pra ter vida. Tem que ter oxigênio em certa quantidade, nitrogênio, tudo. É muito complicado. E eu vou dar até um spoiler pra quem acessar meu canal amanhã. Descobriram... Vou dar um spoiler amanhã. Esse vídeo é o peixe dele. Amanhã tem um vídeo. Descobriram o primeiro conjunto de exoplanetas extragalácticos. em outra galáxia usando uma técnica específica. Ou seja, se a gente achava que tinha milhões aqui na Via Láctea, agora é certeza que tem outras galáxias. Isso aí já muda tudo. Então, é um dos temas mais... Não é à toa que os bilionários da internet, o Yuri Milner e o Max Huckenberg se uniram ao Stephen Hawking pra quê? Pra tentar mandar uma sonda do tamanho de um chip pra próxima B, né? Então, é um tema realmente sensacional. Uma coisa que eu queria recomendar pra todos vocês acompanharem é a série Star Trek. A série Star Trek fala muito disso. Você é fã, né? E tem um episódio que você deve lembrar que eles encontram um tipo de vida que não é baseado em carbono. É baseado em silício. E é tipo umas rochas, né? Uma rocha disforme lá. E o legal de Star Trek é que ele brinca muito com isso. A gente é muito limitado. Na verdade, acho que a ciência é cautelosa de falar em vida em outros lugares. Por causa que leva a pensar em várias coisas, né? E alimenta charlatões por aí. Então, ela é muito cautelosa. Mas é que nem vocês estão falando. A gente está acostumado com a vida que a gente conhece aqui. Mas nada impede que a vida possa se desenvolver de outra maneira. Como, por exemplo, baseada em silício, né? E seria um tipo de vida que a gente talvez nem conseguiria detectar por ser tão diferente. A gente nem ia perceber que é um tipo de vida. Então, é uma gama de possibilidades imensas. Você estudando o Exoplaneta, você descobre que tem planetas que são praticamente todos feitos de diamante. Tem planetas que têm temperaturas muito altas e outros planetas que são temperaturas próximas do zero absoluto. Então, é uma diversidade incrível e a gente pode ficar pensando como é que a vida se desenvolveria nesse lugar. Como você falou, será que a lua teve um papel determinante no desenvolvimento da vida? Eu acredito que a vida é altamente adaptável. Entendeu? Então, ela pode ter se adaptado por uma vida como uma lua do jeito que está aí. Mas também, acho que tem uma gama de outro tipo de possibilidades. Então, é um tipo de pesquisa que mexe muito com a imaginação, mas que, por conta disso, a ciência tem muita cautela em falar em vida. Por isso que eles falam vida é basada em carbono, vida é basada em água e etc. E você acha que tem vida em Nibiru? Não sei, acho que não. Talvez vida mais inteligente que a nossa. Porque realmente, para quem acredita em vida em Nibiru, não é muito inteligente. Nibiru é um tema recorrente na internet, por incrível que pareça. Pois é, você falou de Star Trek, Star Trek é um filme de 2009, o planeta alienígena que eles exploram, eles batizaram de Nibiru, só de sacanagem. Verdade! Verdade, verdade. Mas Nibiru é ficção, galera, não existe. Pois é, mas o que eu acho interessante e que não é Nibiru, tá, galera, é que a gente sabe hoje em dia que a formação dos sistemas planetários é um troço meio bagunçado. E às vezes planetas são ejetados. E uma das coisas que eles estão descobrindo agora são planetas soltos no espaço, que não tem, eles não estão orbitando nenhuma estrela. Então, esse é o mais perto de Nibiru, acho que nós vamos conseguir chegar. E aí você imagina o seguinte, será que um planeta desse que não tem uma estrela pode ter vida? Será que a atividade interna dele permitiria a existência de vida? A gente está descobrindo no nosso sistema solar mesmo, ambientes como das luas geladas de Júpiter e Saturno, em que se há vida ali, ela independe totalmente do Sol. ela vive por conta do efeito de maré ali, da energia gravitacional. Então, quer dizer, será que esses planetas também não, soltos do espaço, eles também não podem ter vida? Então, falando nisso, tem um estudo muito legal, porque vocês têm que entender o seguinte, o pessoal que trabalha nisso, tem lá o Douglas, da Garateia, a área de astrobiologia é realmente espetacular. Tem um estudo que eles fizeram o seguinte, que se a Terra, se o planeta Terra fosse chutado para fora e ficasse isolado, congelaria, mas como aqui as condições para ter vida já existem, elas ficariam ali guardadinhas. Se algum outro dia a Terra fosse capturada para outro sistema e começasse a orbitar outra estrela, aquilo ali poderia reacender aquela vida. É um negócio muito interessante isso, que é o que o Salvador falou das duas congeladas. O calor do Sol não chega lá onde está a vida, porque a crosta de gelo é muito grande. Ah, mas precisa de calor. Precisa. E ela tem o calor da onde? Do núcleo ali por conta de toda a fricção. Então, é um negócio muito legal mesmo isso aí. Não, está acabando. Está acabando. Pois é, é como se a vida fosse o Cup Noodles, né? Você vai lá, joga água quente, pronto. E hoje, intergaláctico. Bom, acho que é isso. Então, nosso tempo está se esgotando. Não dá nem para a pergunta, não dá nada, acabou tudo. Ah, desculpa, gente, falamos demais. Nem vou ter que passar, cara. Mas, ó, muito obrigado pela presença de vocês, por acompanharem o debate. E, claro, continuem seguindo esse debate e interagindo com a gente nos nossos canais. O Space Today, do Sérgio Sacani, o Mensageiro Sideral, meu, e do Schwarza, o Poligonautas. É isso? Obrigado, gente. Abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.